E aí pessoal, essa semana eu percebi algumas coisas que eu acho que vale compartilhar e não se aplica só para profissional de desenvolvimento de software, então duas coisas que eu percebi essa semana foi, uma, foi o pessoal falou muito aqui de você, eles usam temas, vou dizer assim, você usar o máximo das ferramentas que você tem para trabalhar, então eu me incluo nisso e acho que me tocou por isso que eu vi que eles tendem a usar o máximo das ferramentas, por exemplo, você usa o Microsoft Word, você usa todas as ferramentas que o Word dá, Excel por exemplo, você que trabalha com Excel, será que você usa todas as ferramentas que o Excel te fornece? Então eu percebi que isso é muito válido e eles têm, pelo menos os professores, os mentores têm muito isso, e acho que vale para todas as profissões, então é por isso que eu estou compartilhando isso com vocês. Outra coisa que os professores e os mentores falaram era a questão de buscar boas práticas, e aí essas boas práticas podem ter várias fontes, como livros ou pessoas mais sênios, e experientes, eu acho que isso vale muito a pena, eu já ouvi por outros canais, como acompanho pessoas que eu acho que são muito legais, como a Bel Pessi, o Érico Rocha, o Sei Tarata, o Gabriel Goff, eu acho que eles sempre falam de referência, eu acho que isso me parece cada vez mais que isso é uma coisa que vale para todos os campos, e aí foi uma coisa que me tocou, e aí eu queria também comentar com vocês. E sobre a semana no Bootcamp, a segunda semana, eles pediram para a gente fazer uma aplicação web, onde você ia ter vários usuários, então a gente não estava mais com a aplicação só de estática, uma aplicação web só que mostra informação, mas também entraria com usuários para pegar um endereço web grande, uma URL grande como, ah, eu quero casar um dia com fulano e tal, ponto com, por exemplo, para diminuir isso para uma URL bem pequena, e poder compartilhar isso, e para que os usuários cliquem nessa URL pequena, por exemplo, só B, barra, algum número, e redirecionar para essa URL grande que tem um endereço enorme. Então, isso foi um projeto de três dias, eu estou passando em torno de 14, 15 horas lá, alguns dias eu passei 17 horas na escola, mas a escola, o pessoal, assim, são pessoas muito focadas, e aí você termina que você entra num ambiente que está todo mundo bem focado, e aí você não vê as horas passar, mas lógico que é cansativo para caramba, e, mas assim, é, é, tipo, na segunda semana você conseguir já fazer uma aplicação igual a gente fez, que entra usuários, cadastra, mostra, realmente redireciona, é algo que recompensa, mas, por exemplo, no final de semana, para entrar para a segunda semana, eles passam várias atividades para te preparar para o conteúdo da segunda semana, então, me tomou cerca de oito horas do final de semana, a dez horas, por aí, então, é um curso bem intenso, exige bastante você ficar full time, e é um curso de nove semanas, dois meses, nove semanas, mas é um curso para mim que vai ser, para mim, tá, eu acho que isso é uns sessenta e quatro dias, porque todo dia você trabalha, tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa do curso, é, isso aí foi a segunda semana do, do, desse bootcamp, pessoal, e aí na próxima semana, nas próximas semanas, eu vou gravar com o pessoal que, com algumas pessoas que fizeram o curso, que está fazendo comigo, que, com, tem algumas que conseguem falar português, e acho que vai sair uns vídeos interessantes, eles relatando um pouco do bootcamp.